Vamos começar falando aí do que está sendo chamado de vaza-jato. Depois, então, daqueles primeiros diálogos divulgados, agora foi ontem, né? Ontem foi quarta. Ontem teve a divulgação de novos trechos. Trechos que ampliam aquelas primeiras conversas, né? Porque o ministro Sérgio Moro, num primeiro momento, ele não negou que tivesse falado aquilo. Ele disse até, é verdade, ele falou que tem que ver até... Eu nem lembro se eu falei isso, porque já faz, né? A gente viu que as investigações, que esse vazamento é de um período até 2017, né? Portanto, faz quase dois anos aí. Então, ele fala que tem coisa que ele nem lembra se ele escreveu, se ele falou ou não falou. Mas ele disse que foram coisas colocadas fora de contexto. Então, o que fez o Intercept? Foi lá e aumentou o diálogo, mostrou o contexto daqueles trechos que eles tinham mostrado no domingo, assim que foi lançada aí essa bomba no ar, né? E, além disso, incluiu o ministro Luiz Fux na história. O Dallagnol escrevendo e contando pro Moro que tinha se encontrado, que tinha falado com o ministro Luiz Fux, que disse que estava do lado deles, que os apoiaria no que fosse preciso. Resumidamente, foi isso. E criticando a posição do teorista Vaz, que é aquele que morreu no acidente de avião. Gente, já tem, então, já começou uma outra história, gente dizendo, olha aí, gente que suspeita, né? Que aquele acidente de avião, que a perícia comprovou, que foi um acidente, né? Que não teria sido causas externas provocadas, que teria sido um problema do piloto, segundo a perícia, concluiu naquele acidente do teorista Vaz, mas a gente sabe que havia aí uma turma, com uma teoria da conspiração, dizendo que o teori teria sido assassinado. E agora, com essa história, essa teoria voltou à tona, ganhou uma força aí. Porque o Luiz Fux, ele foi contra a decisão do teori naquela época, que chamou a atenção do Moro, quando o Moro divulgou a conversa da Dilma com o ex-presidente Lula, aquele telefonema, tal, famoso, não sei o quê. O teori foi para cima do Sérgio Moro, exigiu explicação dele e tal. E o Fux se mostrou nessa conversa ao lado do Moro, estava do lado do Moro, né? E, tipo assim, garantindo que tinha um amigo ali no STF. Foi esse o entendimento dessa conversa entre o Dallagnol e o Moro no tal do Telegram. Que, aliás, uma pena, o Telegram hoje fez também uma brincadeira. Por quê? Gente, aconteceu tanta coisa, né? Vai ser meio confuso, desculpa, mas eu vou falando aqui, vocês vão tentando aí juntar as peças. Por quê? O Telegram, aí, alguém falou, outros procuradores surgiram dizendo que eles também tinham sido hackeados, porque até agora o Intercept não falou que foi um hacker que passou as informações, falou que foi uma fonte. Até agora não se sabe se foi um hacker, como eu disse na terça-feira. Não se sabe se foi um hacker, um lobo solitário, que foi lá, entrou e mandou para o Intercept, falou, ó, tá aqui esse material bomba para vocês. Não se sabe se foi alguém do site Intercept, que são hackers, né? Que são ligados ao Wikileaks, não sei o quê, quer dizer, conhecem quem é, eles sabem tudo aí dessa coisa de tecnologia. Podem ter sido eles próprios que hackearam, entraram no sistema e pegaram as informações, ou pode ser também alguém, algum dissidente desse grupo da força-tarefa. Alguém que fizesse parte disso, que estivesse nesses grupos de conversas e que, por algum motivo, tivesse se voltado contra Moro, Dallagnol, etc. Moro, afinal de contas, na época e durante muito tempo, sustentou que não viraria político, que não entraria na política e acabou virando ministro. Ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça. E isso desagradou muita gente, né? Foi uma quebra do discurso dele. Então, pode ser, pode ser também. Até agora a gente não sabe, essa é a verdade. Mas aí, para corroborar essa história de hacker, que quem falou foi o Moro, o Moro disse que foi um hacker, até aí, né? Isso vai ter que ser provado. Outros procuradores vieram dizer que também tiveram seus celulares hackeados. E mostraram uma conversa, um diálogo ali, por escrito no Telegram, dizendo, oi, aqui é o hacker. E o Telegram, na página deles, no Twitter, fez uma baita de uma gozação dessa história, falando que o sistema deles era de checagem dupla, e etc e tal, que eles, que não, e um monte de gente fez piada, dizendo que um hacker nunca vai dizer aquilo, o hacker falava outro sim, um linguajar completamente rebuscado para um hacker, né? Então, tudo muito esquisito. Muito esquisito. Por quê? Porque existe agora, então, um pessoal querendo dizer, olha, uma, não se sabe se o que está sendo colocado é verdade. Se esses diálogos são verdadeiros. Né? O Greenwald lá, o Intercept, pode estar inventando tudo isso. O que eu, particularmente, duvido. O cara é um jornalista premiado, já ganhou um Pulitzer. Um Pulitzer. É um Pulitzer. É o maior prêmio da imprensa. Não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa. Então, enfim, acho muito difícil a pessoa inventar. E, inclusive, sobre essa acusação, o Greenwald disse, nós vamos mostrar, nós temos muito material aqui, nós temos vídeo, nós temos foto, nós temos áudio, nós temos um monte de coisa, e nós vamos provar que o que nós estamos divulgando é verdade, que não foi inventado. Nós vamos provar. Então, minha gente, tem muito mais coisa por vir. Isso é outro também detalhe. Disseram que é uma quantidade de material que nunca viram antes, que nunca se viu antes. Palavras do próprio pessoal do Intercept, que, como eu já disse, é acostumado com essa história de vazamento, de documentos, teve envolvido com histórias com americanos, coisas grandes, grandes, graves. falaram que nunca tiveram acesso a tanto material junto e que vão levar tempo para ir com calma, vendo tudo aquilo, para não ter problema, para não cometer nenhum erro no meio do caminho. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que vem por aí, porque vem mais coisa. e aí vamos aguardar.